Música Olá pessoal, bom, aqui nesse vídeo vai ser uma dica rápida, vou passar um macete bem rápido para você aprender a soltar a sua mão direita aqui, para você tocar os seus ritmos sem palheta para quem quer tocar os ritmos sem palheta de uma maneira mais solta, mais leve como eu demonstrei aí no começo do vídeo muita gente trava aqui a mão, trava a munheca e acaba fazendo o mesmo movimento que o professor passa que o músico passa ou que você vê aqui numa videoaula do YouTube ou na internet daí você vai fazer o ritmo ficar terrível, porque sua mão está travada, sua mão não está solta então vou passar aqui alguns macetes, vou aproximar o violão rapidinho você acrescenta esses exercícios aqui 2, 3 minutinhos antes de sair tocando suas buscas daí beleza, tudo bem? e antes de terminar aqui e ir direto para a aula, dá aquele joinha né, se você estiver no YouTube ou curta o vídeo nas minhas redes sociais, se inscreva no canal e vamos lá, vamos aproximar a câmera aqui então o primeiro macetezinho aí de treino que você pode fazer para começar a soltar aqui a sua mão direita é o que? é você fazer esse movimento de mão boba aqui ó, você tem que relaxar a munheca se aqui está travado, o som começa a sair duro, sair feio tá? se aqui a munheca solta, o som fica mais agradável na hora de você fazer o seu ritmo aí, a sua música, tudo bem? então, primeira coisa, solta a mão dessa maneira né, deixa a mão boba assim dá uma sacudida para você sentir o relaxamento feito isso, agora apoia aqui o dedão, sente esse relaxamento né, apoia o dedão na sexta corda e a gente vai fazer um exercício de que? de abrir e fechar esses três dedos, o indicador, o médio e o anelar daí como? de que maneira? você vai abrir e relar as cordas assim ó, só relar no começo você pode sentir meio travado, não é para fazer forte, é para ó você vai abrir os dedos e deixar os dedos relarem nas cordas, tudo bem? então, esse é o primeiro movimento que no meio da batida, no meio do ritmo você vai fazer um movimento para cima e para baixo, junto com o movimento de que? de abrir a mão, tá? então, para você acostumar os seus dedos abrindo a mão, faz um pouquinho assim ó não precisa pegar todas as cordas, às vezes só nessas três de baixo aqui já é o suficiente ó mas vai bem devagar, um minutinho fazendo isso, beleza agora tem um movimento para cima ó, movimento para cima de fechar a mão tudo com o polegar aqui em contato com a corda para você não perder a sua posição de mão então, o segundo movimento é esse daqui ó você pega praticamente bem na pontinha do dedo indicador você vai relar nas cordas também aqui acontece muito, muito erro quando a pessoa atravessa o dedo aqui ele está passando muito a corda, vai prender, fica um som terrível então, esse exercício daqui ó, pega bem na pontinha do indicador e fecha os dedos assim ó daí você sentiu que aqui ó, aqui está solto, a munheca está solta, o polegar está preso aqui e agora faz pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo ó faz esse movimento aqui ó esse movimento daqui, ele vai dar preferência aqui para as cordas mais agudas tudo bem? não tem problema, é assim mesmo isso que vai dar o balanço da batida quando você divide aqui as regiões né então ó, isso daqui vai deixar já as suas batidas mais leves agora você tenta fazer isso daqui ó você vai fazer esse movimento de girar a chave do carro misturando esses dois movimentos ó eu girei a chave do carro eu não faço um movimento para baixo eu giro a mão ó e abro um pouquinho os dedos ó agora sem um polegar apoiado e pra cima também eu giro a mão fechando um pouco os dedos pra cima é meio desengonçado daí por isso tem que ser bem leve aqui ó tudo bem? então, no final das contas você pegou esses movimentos você faz primeiro um treino assim pra soltar a mão né você solta aqui, depois vem aqui faz um pouquinho assim depois você gira pra baixo e pra cima pra baixo e pra cima mas girando a mão e combinando o movimento de girar a mão com um peteleco assim ó espantando a mosca e fecha na mão espantando a mosca e fecha na mão você pode exagerar no começo pra acostumar depois vai ficar mais natural daí vai dar aqui os ritmos né fazer um Lá menor ó daí depois você pode acostumar só com o polegar aqui dar uma batidinha nas cordas de cima ó bem relado ó não precisa descer inteiro né só nas cordas de cima e também tem esse movimento ó pra cima ó daí você vai fazendo esses exercícios com o tempo você vai pegar o balanço das batidas mais leve diferente de tá? muito grosseiro esse tipo de som então esses exercícios daí vão ajudar você deixar o som mais redondo do seu ritmo bom, às vezes um macetezinho desse um pouquinho de treino aí umas duas, três semanas até você ensinar o seu corpo a entender os movimentos depois que você fez um pouquinho disso daí eu acredito que sua mão vai ficar um pouco mais solta e que os seus ritmos aí que você faz vão ficar mais gostosos de escutar tá? e até de realizar porque daí sua mão não vai travar aqui na hora de fazer o ritmo tudo bem? então esses daqui são os macetes aí pra mão direita fazer um batidão mais leve mais solto e se você aplicar isso e melhorar depois vem aqui nos comentários né e deixa o pessoal esquece de voltar aqui e falar que deu certo pra encorajar as outras pessoas a praticarem também esse exercício e se você quiser mais dicas mais macetes se inscreva no canal ou me siga nas redes sociais e também se você quiser se aprofundar né ter alguns conteúdos mais exclusivos playbacks pra treinar tudo eu tenho os meus treinamentos online ou seja o meu curso online chamado Violão Essencial 2.0 que talvez possa te ajudar muito no seu desenvolvimento rítmico de acordes, de músicas ter um repertório básico de música popular e também um conhecimento pra aplicar e desenvolver o seu ouvido né um conhecimento pra aplicar a teoria na prática e desenvolver o seu ouvido musical pra você se tornar um músico um violonista com conteúdo então qualquer dúvida dá uma olhada no link da descrição Violão Essencial 2.0 então é isso daí muito obrigado e bons treinos